Neste vídeo falaremos sobre a possível vinda de Cavani, o possível retorno de Rafinha, os detalhes finais para a chegada de De La Cruz, além das últimas notícias do Flamengo para o jogo decisivo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Vamos falar sobre Cavani no Flamengo que virou uma novela. Muitas pessoas estão comentando, mas até o momento não há negociação confirmada. Pode ser que alguém ligado ao Flamengo tenha sondado o Cavani, pois o clube é grande e tem muitos diretores e dirigentes. No entanto, não há nenhuma negociação em andamento. O fato é que o Cavani já tem 36 anos, e essa idade avançada pode ter atrapalhado o progresso da negociação. Portanto, não há nada concreto sobre o Cavani no fundo tem sido muito comentado, mas também não aconteceu, que seria uma reunião de lavagem de roupa suja. Infelizmente, não houve essa reunião em que todos se trancariam em um quarto para resolver os problemas internos do time. Seria ótimo se isso acontecesse, pois resolveria as questões e acabaria com as polêmicas que atrapalham o time. Mas infelizmente não aconteceu, pode ser por causa do foco na semana do Flamengo e Fluminense decisivo pela Copa do Brasil. Falando sobre o Nicolás de La Cruz, o River Plate admite a possibilidade de negociá-lo com o Flamengo. Os dirigentes do River já deram um aval para a negociação, e os empresários do jogador estão no Rio de Janeiro para formalizar uma proposta oficial. O Flamengo pretende fazer uma proposta e negociar com o clube argentino. Resta saber como será o pagamento e se o negócio será concretizado. Vamos ficar ligados no canal, porque esse período de janela de transferências será movimentado para o Flamengo. Vamos acompanhar as chegadas e as movimentações dos jogadores. Surgiram fortes rumores sobre a possível contratação do lateral-direito Rafinha, que atualmente joga no Grêmio. No entanto, segundo as informações que rolam em portais de notícias, não há nenhuma negociação em andamento entre o Flamengo e o jogador. O Rafinha já teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo no passado. E sua possível volta ao clube tem sido especulada pela liderança que exerceu naquela época e cairia como uma luva no atual momento de conflitos. Mas até o momento não há confirmação sobre essa possibilidade. Agora vamos falar sobre a reviravolta no Flamengo. A negociação do Matheus Cunha para a renovação de contrato está travada. O Flamengo já havia acertado com o empresário do jogador, mas houve uma mudança em uma cláusula do contrato que fez com que o empresário não assinasse o documento. Agora, o contrato está parado, e o prazo está se esgotando, já que em breve o jogador poderá assinar um pré-contrato com outro clube. O Flamengo tem o mês de junho para resolver esse problema e chegar a um acordo. Agora falando sobre o treino da semana, o Pedro treinou separado devido a uma lesão no tornozelo. Enquanto o Everton Ribeiro voltou a treinar com bola, o assunto que ganhou destaque nas redes sociais foi a situação do técnico Sampaoli. Muitos torcedores têm questionado o trabalho do treinador, principalmente após algumas derrotas recentes. No entanto, de acordo com as informações internas, a diretoria do Flamengo mantém confiança no trabalho de Sampaoli e não há planos de demissão neste momento. Pessoal, e por este momento são estas as notícias do nosso Mengão. Se você gostou, deixe o seu like para nos ajudar. Até a próxima torcida do Mengão!